Olá, um abraço para você que se liga aqui no Lavras TV, fizemos o registro e acompanhamos a derrota da equipe do Atletique 2x1 para a ferroviária de Araraquara, o Atletique infelizmente eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro, deixando a competição na semifinal. O time de São João Del Rey, que vai disputar a Série C do ano que vem, conseguiu o acesso, mas infelizmente está fora da sequência deste campeonato. O jogador Vitor Barreto no primeiro tempo e Filipinho no segundo tempo fizeram os gols para o time paulista, Alan Dias fez o gol descontando para o Atletique. Agora o time de São Paulo segue na competição, o Atletique deixa o campeonato, mas como eu disse, com a garantia de disputar na próxima temporada a Série C do Campeonato Brasileiro. O presidente do Atletique, da SAF do Atletique, Vinícius, conversou conosco sobre a campanha da equipe na Série D do Brasileirão. É, hoje é o dia do futebol, né? Futebol é assim, tem dia que você joga mal, ganha o jogo, tem dia que você cria muito e não faz. Esse é o gostoso da gente estar aqui hoje, né? Faz parte do futebol. Mas acho que a campanha foi incrível, consegui subir um time praticamente desmontado no Mineiro, por força do sucesso, 16 peças substituídas. Então dá todo mundo de parabéns, é seguir parabéns a Ferroviária. Uma pena a arbitragem, na minha opinião, por não ter colocado um árbitro de mais peso, né? Não é porque ele é de tocantismo, nada a ver, mas precisava de um árbitro FIFA. Tá todo mundo em casa, né? Não temos calendário. Nós estamos na semana FIFA, os árbitros estão em casa, poderia muito bem ter colocado um árbitro de melhor tamanho, expressão, porque é um jogo que precisava, era muito pegado. Na minha opinião, ele inverteu a primeira falta, você toma um gol em casa, muda muito. Mas nós criamos, sei lá, 12, 15 chances de gol, mas não entrou hoje, não era o dia, faz parte. Vamos jogar a Série C. Uma pena que o ano que vem nós não vamos conseguir ganhar esse campeonato mais, porque nós não estamos nele mais. Quem também falou com a gente foi o jogador Gui Mendes, que destacou, né, sua participação na competição e também no jogo contra a equipe da Ferroviária. A gente tinha conversado já que a gente precisava caprichar nesse último passo aí. A gente caprichou, saiu o gol do Alain, mas agradecer, cara, agradecer a torcida, agradecer a todo o staff do Atletique. Acho que esse clube vai crescer muito ainda pelas pessoas do bem que trabalham por trás disso tudo. E é futebol assim, eles venceram, parabéns pela equipe deles aí e bola pra frente. Eu penso assim, o Atletique, como eu falei, as pessoas que estão por trás disso tudo são pessoas do bem. Desde o começo desse campeonato a gente colocou Deus nesse lugar e acredito muito em Deus, né. Eu tive muitas lesões, tive acidente, né, que meio que atrapalhou, mas com certeza a gente pensa, a gente vai sentar, vai conversar e vai ver o que é melhor pra mim e pro clube aí. Mas independente de qualquer coisa, eu vou levar sempre o Atletique no meu coração. E agora o registro do técnico Cícero Júnior falando em entrevista coletiva após a partida de toda a campanha, né, e da emoção também, da alegria e de todo o trabalho que foi feito pelo Atletique durante todo o campeonato. Primeiro é agradecer, né, agradecer a torcida, agradecer a toda a cidade, a toda a região pelo apoio incondicional, todo apoio ao nosso trabalho, apoio ao dia a dia, apoio nos jogos, seria fundamental, né, não é hora de lamentar, mas é lógico que o Joaquim Portugal pulsa, né, a cidade pulsa no dia, então isso tudo faz diferença. Infelizmente, né, tivemos que vir pra um campo que iguala um pouco mais as coisas, mas não é hora de chorar, não é hora de lamentar, é hora de agradecer, é hora de tratar isso como um feito, valorizar esses caras que pela primeira vez no campeonato brasileiro de séries D e o Atletique passou pelo campeonato, o Atletique não é um time de série D, o Atletique já é um time de série C no seu primeiro ano a nível brasileiro. Isso tem que ser valorizado e esses caras tem que ser valorizados pro resto da vida. Cícero, você falava sobre a questão do campo, até era uma pergunta que eu faria pra você, porque, né, vem jogar no Mineirão, Independência, querendo ou não, dá uma equilibrada na partida, equilibrada nos jogos. Nesse jogo de hoje especificamente, que pensando nesse confronto contra a Ferroviária, também teve a questão de você trazer novamente a motivação pros jogadores, já que teve toda aquela alegria, né, do acesso e depois ainda seguir pra essa luta pelo título, que infelizmente ficou pra trás. É, como eu falei, que não dá pra lamentar, tem que valorizar também o time da Ferroviária, né, gente? A gente, quando fala do campo, fala disso, parece que não jogamos contra ninguém, só erramos e jogamos porque o campeonato. Mentira, o time da Ferroviária é um baita time, foram bem, foram melhores lá, ganharam o jogo, foram muito bem aqui, cirúrgicos, fizeram os dois gols, tiveram oportunidade, mataram o jogo e nós não criamos e não conseguimos converter em gol. Então, não tem que lamentar nada, dar os médicos pra Ferroviária, que eles continuem e façam uma boa apresentação na final. Meu contrato vence agora, no termo da Série D, nós vamos sentar, ainda não tem nada, meu contrato acabou agora, né, acabou de acabar, então é sentar, esperar, agora é agradecer, preciso de uns dias, né, estamos numa batida aí, graças a Deus, eu tô há seis anos aí empregado esses seis anos, e graças a Deus as coisas têm acontecido muito rápido na minha carreira, têm acontecido muito rápido na minha vida, e eu sou muito grato a Deus com isso, muito grato ao Atletique, que me projetou, Atletique, como eu já falei em outras oportunidades, as pessoas falam que eu nasci pra treinar o Atletique, eu discordo, eu nasci no Atletique, né, então é diferente, é o contrário, e só agradecer agora, e comemorar, cara, sabe, acho que a gente tem que comemorar, não tem nada de errado, não aconteceu nada de errado, somos bons pra caramba, Atletique, 64 times, chegou entre os quatro, tem que valorizar pra caramba, tem que estar com um sorriso de lado a lado no rosto, São João Del Rey é Série C. Ah, então, a participação de todos da equipe do Atletique, falando sobre essa participação da equipe de São João Del Rey no campeonato da Série D do Brasileirão. Agora o Atletique encerra, né, suas atividades nesse momento, e inicia o planejamento para 2024, como disse o presidente Vinícius. Para o Lavra TV, repórter Tiago Malta, direto de Belo Horizonte, um abraço.